Notícias Interativa. Notícias Interativa. Informação o tempo todo. Oferecimento Brasil Escolar. A sua papelaria o ano inteiro. Lígia Pimentel. Instabilidade na pecuária. Todos estão sujeitos a isso. Mas como o pecuarista deve encarar essa situação? De que maneira a senhora repassa essa informação para que o pecuarista esteja preparado? Essa situação veio para ficar, né? Desde 2017 que a gente observa os níveis de volatilidade da atividade pecuária aumentando muito. Então é operação carne fraca. A gente já teve greve dos caminhoneiros. Nós já tivemos o problema de demanda na China subindo muito o preço, né? Que é sempre uma coisa bem-vinda. Mas que traz uma dificuldade com a reposição depois. Ano passado, em 2019 nós tivemos Covid, né? De 19 para 20 principalmente. 21 nós tivemos lockdown. 22 nós tivemos guerra. Então assim, a instabilidade é muito grande, né? Ele precisa trazer isso para dentro da percepção dele de negócio. Para quê? Para observar estrategicamente, comercializar com um pouquinho mais de respaldo, um pouquinho mais de cuidado, tá? E se localizar dentro das tendências maiores de mercado, aproveitando oportunidades de venda em momentos de alta e de compra em momentos de baixa, né? Para enxergar um pouquinho mais como investidor, um pouquinho menos como produtor. As oportunidades estão sempre aí, mesmo nos momentos mais difíceis. Hoje registra aumento nos casos de febre aftosa. Isso pode ajudar o Brasil? Uma correção. Esses casos aí não foram na Austrália. Acabou saindo uma notícia falsa aí que ganhou impulso. Esses casos estão na Indonésia. Exalti dinheiro é o Bali. Bali fica muito próximo da costa da Austrália. Os alertas estão todos levantados na Austrália e eles estão com controle sanitário ali muito rigoroso para que não deixe acontecer. Se acontecer, e isso é só uma suposição, né? Estão sujeitos, mas não aconteceu ainda. Se acontecer, com certeza beneficia o Brasil porque diminui a disponibilidade de carne, principalmente no mercado internacional. E aí ele acaba, o mercado internacional acaba se respaldando mais no Brasil para manter o abastecimento. A Arroba chegou a estar acima de 300, agora abaixo dos 300. Mas me parece que nesse ano ainda deve subir. Sim, a gente tem aí o Arroba voltando a triscar os 300 aqui na região. Em São Paulo está mais ou menos na casa dos 320, né? 315. A gente tem uma perspectiva agora de durar um pouquinho mais esse momento de limbo, né? Em que um boi não vai nem fica. Nós tivemos chuvas um pouquinho além da sazonalidade normal. Então isso faz com que o pessoal esteja colocando os animais para o abate agora. Mas no segundo semestre nós temos vários motivos para acreditar que a entre safra vai exercer seu efeito positivo sobre os preços. Primeiro é a própria entre safra. Segundo é a própria inflação, que acaba sustentando os preços pecuários também de uma maneira quase que osmótica, né? Vamos falar assim. Em terceiro lugar, as exportações costumam ganhar mais força, mais fôlego no segundo semestre. Obviamente, nada disso é garantido. No segundo semestre do ano passado a gente teve a China, a gente teve que suspender as exportações para lá. Então a gente tem uma tendência e não uma garantia de que isso vai acontecer. E em quarto lugar, próprio financiamento de campanha eleitoral, né? Público, 4,9 bilhões a serem distribuídos na economia que acabam reforçando o consumo de carne bovina. Tudo isso sugerindo que a gente ainda deve ver preços mais altos lá para outubro, novembro, por aí. Acesse noticiasinterativa.com.br O seu portal de notícias do Vale do Araguaia. Informação o tempo todo. Oferecimento Brasil Escolar. A sua papelaria o ano inteiro. O seu portal de notícias do Vale do Araguaia.